O turismo e a economia foram fortemente afetados pela pandemia. Para apoiar esses setores a se reorganizarem financeiramente, uma lei amplia o prazo de reembolso e devolução de valores de serviços contratados. Com ampliação do prazo para 31 de dezembro de 2022, cinemas, teatros, vendas de ingressos online, meios de hospedagem e transporte, dentre outros integrantes do setor de turismo e cultura, poderão se organizar e evitar grandes perdas. Se todos os consumidores solicitassem imediatamente o reembolso dos valores pagos a fornecedores desses setores de turismo e cultura, nós teríamos aí uma série de fornecedores saindo do mercado, ou seja, a atividade econômica já não seria viável, muitos iriam à falência. O consumidor que pretende utilizar o reembolso ou remarcar a sua hospedagem ou show deve se atentar para o prazo de 120 dias para realizar a solicitação. O fornecedor vai poder adotar duas medidas. Ou ele vai poder remarcar os serviços, reservas e eventos adiados ou cancelados, e essa remarcação deve ocorrer em condições similares àquelas inicialmente acordadas. Ou a segunda opção é poder disponibilizar um crédito para uso futuro do consumidor. Catarina passou dois anos se especializando fora do país e quando voltou sentiu na pele os impactos da pandemia. Se a gente tem uma possibilidade de remarcar as coisas ao invés de cancelá-las, puxa vida, isso salva muitos empregos.